Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus e mais um vídeo no canal. Esse vai ser um vídeo curtinho, que eu quis juntar com o outro, que eu fiz agora. É pra falar sobre a aula inaugural de vocês, que parece, até que tudo seja confirmado, vai ser dia 5, né? Mas não sabemos, vou ter que esperar até o dia 28 pra ter resultados com uma informação oficial da C.A. Pra falar sobre essa aula inaugural. Mas antes de começar esse vídeo, vocês já sabem, né? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo, toca a sinetinha e tamo junto. Bom, o que eu queria mostrar aqui, um negocinho, são duas coisinhas, né? Primeiro, é sobre o enxoval de vocês, né? Que eles deram uma retificada. Opcional significa que... É opcional, você compra se você quiser. O coldre pra pistola TS9, tênis prelobinante preto, solado pode ser branco, tá? São essas coisas que eles colocaram. A roupa social provavelmente será pra ser mandada posse. Não, posse vestido na pretona, coturno, tá? Aula inaugural, primeiro dia. O terno. Será que terá gravata? Porque lá não tá pedindo. Aí, não sei, galera. Isso aí realmente são coisas que... Na live de hoje, a gente tira essas dúvidasinhas pra quem quiser participar e contribuir na live. Mas, o que eu quero falar é o seguinte. Bem pequeno esse vídeo, inclusive. Quando a gente tiver todos os resultados, todas as informações oficiais, dia e hora. Se a aula inaugural for aberta, eu vou lá, né? Se tem um colega aí que entrou em contato comigo, ele disse que ele vai só. Aí, se puder levar parente, ele vai me levar como parente. Aí, eu vou lá com vocês nesse primeiro dia de aula. Bater um papo, conversar com quem realmente quiser conversar comigo, é claro. E também, depois dessa aula, eu vou querer pagar a minha pizza, né? Que eu tô devendo pra vocês. Então, seria uma boa oportunidade de poder fazer isso. Então, eu tô só na dependência de saber os horários, o dia. Aí, eu vou ter que ir de terno. Eu tenho que comprar um terno pra mim, porque o concurso da PC de São Paulo tem que fazer de terno. E também, pagar a pizza, né? Depois que acabar tudo lá, as coisas, a gente vai pra uma pizzaria lá, faz uma resenha, conversa. Quem quiser ir acompanhar lá pra eu poder pagar a pizza. Aí, quantidade de pessoas que forem, a regra vai ser muito simples. Metade da conta eu pago, a outra metade, vocês que estiverem lá, se rateiam entre vocês e vocês pagam. Por exemplo, se der 200 reais a conta, eu pago 100 e vocês pagam outro 100. Basicamente, é isso, tá? Então, esse vídeo é mais pra acertar essas coisinhas sobre a pizza e tudinho. Espero que dê certo. Tô muito feliz por vocês. Tô muito satisfeito que vocês tenham conseguido aí chegar nesse momento. E depois disso, galera, acabou, né? Acabou lua de mel, acabou tudo. É trabalhar, seguir com a rotina diária. E aqueles que, assim como eu, vão continuar estudando, se organizar, ver onde vocês vão ficar, estabelecer a estadia de vocês, a estada de vocês, né? E, no caso, local, uma mesinha de estudo, internet, essas coisas que todo concurseiro precisa. É, essencialmente, uma internet, uma mesinha, uma cadeira boa pra não doer as costas. E, galera, é isso. Não tem segredo, não. É meter a cara nos livros, bunda na cadeira, estudar, continuar nessa saga firme e forte. Não deixar a peteca cair, porque a gente não estuda pra passar. Estuda até passar. Se não deu nesse concurso, com certeza vai ser no próximo. E é assim que a banda toque e a vida segue. Nada de ficar preso a um concurso específico, no meu caso. Eu queria passar aqui no Pará pra delegado, mas não deu. Infelizmente, não deu. Não deu porque eu não me esforcei o suficiente. Deus até queria me dar, mas não estudei. Não tem como ele fazer um milagre, né? Que seria até injusto com os outros que se esforçaram, passaram nas vagas e estão fazendo o curso de formação. Então, no meu caso, é esperar mais quatro anos. E, depois de quatro anos, tá apto pra poder passar na vaga e seguir toda essa via cruzes, que é um curso, um concurso de carreiras policiais. Todas as etapas, prova objetiva, discursiva, etapas, curso de formação, até chegar na posse. Então, por isso que é bem dolorido, cansativo, o concurso de carreiras policiais. Tá certo? Então, é um vídeo mais ou menos informativo do que eu quero fazer na aula inaugural e pagar essa minha tão falada pizza que eu tô devendo pra vocês. Tá bom? Então é isso. Meu nome é Paulo, canal Pó e Foco. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo, toca a sinetinha, estamos juntos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.